Eduardo Bolsonaro Presidente Soraya Presidente, é óbvio que essa matéria é uma matéria sensível Todos nós aqui gostaríamos de dar até muito mais do que isso ao pessoal do BPC, que são exatamente aqueles mais humildes Mas com essa crise do coronavírus, com a questão da crise do petróleo com essa herança vinda do governo do PT que destruiu o Brasil, deixou 13 milhões de desempregados e apenas 6% do orçamento na mão do presidente O momento só que não é oportuno A matéria é muito meritória, mas o momento é inoportuno É por isso que eu oriento pela manutenção do veto para que os deputados votem sim nessa matéria Só a título de exemplo, presidente O ministro Tarcísio, que tem feito um excelentíssimo trabalho na infraestrutura do Brasil, dispõe de um orçamento de 7 bilhões Aqui, a gente está colocando para o governo pagar quase 30 bilhões Então só o momento que não é esse Por isso orientamos pelo sim A gente está colocando para o governo pagar quase 30 bilhões Legenda Adriana Zanotto